E foi solto agora à tarde o pastor Davi Passamani. Ele tinha sido preso no dia 4 de abril, suspeito de assédio sexual contra um monte de mulheres. É a terceira vez que ele é denunciado pelo mesmo crime. As denúncias começaram em 2020, mas os casos, ao que parece, já aconteciam desde 2016.